Eu estou com uma dúvida aqui de um aluno do nosso treinamento de tributação do Sintax Play, que pode ajudar você também a entender um pouco mais sobre ICMS. A dúvida do aluno é o seguinte, bom dia. Tenho uma dúvida com formação de preço de venda para a indústria. No meu caso, fabricando tintas para sinalização viária. Então, compramos as matérias-primas de vários estados, com ICMS de 4, 12 e 18. E depois fazemos as operações internas e interestaduais. E como podemos proceder com a apuração do ICMS Crédito e Débito? Olha que loucura, né? Interessante demais essa pergunta. Então, vamos aqui desenhar um pouquinho mais sobre a operação desse cliente, dessa pessoa. A operação dele, basicamente, é o quê? Ele compra a matéria-prima de vários estados. Pode ser interno também ou interestadual. Quando ele faz essa compra, então ele compra, ele é uma indústria, né? Então, ele vai comprar essa matéria-prima e transformar em outro produto, que é a tinta, né? Que ele vai vender. Então, ele pegou a matéria-prima, misturou, transformou e vendeu para todos os estados do Brasil, que ele pode vender aqui, tanto interno como interestadual. Como que pode proceder com relação ao ICMS? Lembrando que pode ter IPI, PIS e COFINS aqui nesse modelo, mas vamos trabalhar com a dúvida do aluno, né? Então, ele vai vender aqui para o cliente, como que ele vai proceder com o ICMS das operações, tá? Vamos pensar que ele vai vender aqui para outras lojas, tá? Então, vamos pensar que ele vai vender aqui, como ele é uma indústria, né? Ele vai vender esse produto para outras empresas, tá? Que vão revender para o consumidor final. Ou vai vender para o distribuidor, o distribuidor vai vender para outra loja, ou vai vender para uma loja que vai vender para o consumidor final. Isso não importa aqui, tá? O que importa é essa operação dele, tá? Então, vamos focar nisso daqui. Então, eu sou Giovanni Coelho, só para apresentar um pouquinho. Sou CEO da Sintax, especialista em tributação. Então, se você gosta desse tipo de tema que faz parte da sua vida, já curte esse vídeo, tá? Já curte, compartilha, comenta o que você achou aqui. Porque você curtiu esse vídeo, esse vídeo chega para mais pessoas. Chegando para mais pessoas, a gente pode ajudar mais pessoas a entender toda essa matemática tributária e comercial. Vamos lá, passo a passo. Agora, chega de desenhos, né? Vamos pensar na situação. Primeira coisa, a gente tem aqui, ó, matéria-prima, tá? Matéria-prima. Então, quando ele compra matéria-prima, vamos achar o custo da matéria-prima, tá? Então, vamos pensar que ele comprou uma matéria-prima por 100 reais. O que ele tem que fazer? Qual que é o ICMS da compra, né? O ICMS da compra pode ser 4%, pode ser 12%, tá? Então, o primeiro ponto, nesse caso, é fazer o quê? O crédito do ICMS, tá? Vou dar um zoom aqui para melhorar isso aqui para vocês, tá? Para aumentar melhor, vocês visualizarem melhor essa matemática. Pronto, agora está melhor. Então, ele comprou matéria-prima por 100, tá? O ICMS de compra, nesse caso, é 4%, tá? Chegamos aqui a 4%. Então, o que vai acontecer? O crédito de ICMS dele é o preço de compra vezes o ICMS. Então, qual que é o custo do produto para ele? O custo do produto é o preço de compra menos o crédito. Lembrando que ele está no lucro real, no lucro presumido, ele tem essa possibilidade. Simples Nacional não tem, tá? Simples Nacional não existe essa possibilidade de débito e crédito. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Simples Nacional, a Sintax desenvolveu um treinamento focado no Simples de forma gratuita. E eu vou colocar o link aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, tá? Então, beleza. Aí você já tem aí se você é do Simples. Mas se você for do lucro real ou do presumido, então, esse aqui é o cenário. O preço de compra, o ICMS da compra, o crédito e o custo. Aqui, ó, 12%, tá? 12% se fosse um produto nacional. Se ele comprasse internamente, ele teria um crédito de 18, tá vendo? Vai diminuindo o custo. Vamos colocar aqui 12% como case. Beleza? Então, isso aqui tudo é fórmula agora. Coloquei aqui o preço. Vou colocar aqui, ó, em verde, que são os campos digitáveis, tá? Verde, o ICMS que ele tem que colocar. E o resto é fórmula. Pronto. Agora que eu tenho o custo do produto, da matéria-prima, agora eu preciso achar o custo do produto, tá? O que é o custo do produto? Então, vai ser a matéria-prima, que eu já sei qual que é, né? Matéria-prima. Que vai ser R$ 88. Lembrando, né? Vamos pensar o seguinte aí, né? Eu comprei aqui, ó, a matéria-prima por R$ 88. Aí eu vou criar, vamos pensar assim, eu vou criar um produto, tá? Aí eu posso pensar o seguinte, ó. Esse R$ 88, vamos pensar que é 10 litros, né? Então, custo, lata, tô pensando aqui, 10 litros, vai ser R$ 88. Então, como eu vou criar um produto, eu pensei assim, esse produto, ele usa quantos litros daquela matéria-prima ali? Então, você pode falar assim que usa 1 litro, né? Custo, volume, aí você põe 1 litro. Então, qual que seria o custo da lata de 1 litro, né? Do outro produto, produto X, é um pouco produto X, né? Então, nesse produto X, você tem que fazer isso também, dependendo, você não pode pegar o custo completo. Vamos pensar, então, que esse produto aqui é 10 litros, senão você vai dividir por 10. Então, cada produto, você vai usar um décimo daquele produto. Então, agora a gente vai para o custo produto X, que é o produto que ele vai vender. Qual que é a matéria-prima que ele vai usar? O custo da matéria-prima vai ser R$ 8,80. Aí, vamos pensar que ele usa outro mão de obra, tá? Mão de obra. Mão de obra, ele vai colocar aqui, ele vai fazer o cálculo da hora lá, a conta que ele termina, ele vai colocar lá assim, ó, R$ 2,00 de mão de obra. Embalagem, tá? Então, ele tem a embalagem. Embalagem vai ficar em R$ 3,00. Estou chutando aqui. Então, ele pode, aqui nesse caso, você tem uma matéria-prima só, mas pode ser que ele tenha cinco matérias-primas para criar um produto. Não tem problema. Mas é importante você fazer o quê? Primeiro, você achar o custo contábil, tá? Esse que é o custo contábil do produto. Depois, você tem que ver aquele produto ali, uma lata, um tonel, alguma coisa grande. Só que quando você vai usar para o produto, você pega só um décimo daquilo ali. Então, você tem que dividir por 10 para você achar qual que é o custo por produto daquela matéria-prima. E aí, você pode ter Tinder, outros produtos aqui na dúvida do cliente. Pronto. Então, agora eu tenho matéria-prima, mão de obra e embalagem. Lembrando que aqui, ó, eu já tirei o meu crédito, tá? O crédito tá lá. Se eu tenho crédito, quer dizer o quê? O Estado me deve. Eu tenho crédito com o Estado. Agora, eu vou pegar e falar assim, qual que é o custo total desse produto? É matéria-prima, mais mão de obra, mais embalagem. Então, dá 13,80. Pronto, Giovanni. Agora, eu vou formar o meu preço de venda. Então, eu quero uma margem de lucro. Vamos pensar com uma margem de lucro de 30%, tá? Se ele quer uma margem de lucro de 30%, e aí ele vai fazer o seguinte. Essa aqui é a meta de margem dele. Só que surgiu uma situação. Giovanni, eu vou vender esse produto interno, tá? Então, eu vou vender dentro do Estado. Quando eu vender dentro do Estado, o ICMS vai ser de 18%, tá bom? Então, Giovanni, quando eu for vender esse produto, que eu vou colocar aqui, eu vou até mesclar essa linha aqui, quando interno. Giovanni, às vezes, eu vou vender esse produto fora do Estado, tá? Vai ser um interestadual, tá? Então, se ele vender fora do Estado, vai ser, opa, 12%. 12%, tá? E pode ser que ele fosse vender esse produto aqui para outro Estado. Se ele estivesse em São Paulo, por exemplo, vendendo para Espírito Santo, ele teria o ICMS de 7, tá? Porque eu não sei de onde o aluno está nesse caso. Então, qual que é o meu preço de venda, tá? Meu preço de venda vai ser o custo do produto dividido por um menos, certo? Abro parêntese, coloco a margem do produto, tá? Vou colocar a função F4 aqui só para fixar ali, mais o ICMS do produto. Fechei, fechei parêntese. Então, o que vai acontecer? O preço de venda é 26, quando for interno, tá? E quando for interestadual? Vamos ver? Com 12. Quando for interestadual, vou ver aqui, se ele não pegou. Ah, ele não pegou o custo aqui, ó. Esqueci de fixar o custo. Deixa eu fixar o custo aqui também. Função F4. Pronto. Agora eu fixei o custo. Ele já puxou aqui, ó. 23, porque eu pago menos imposto, entendeu? E aqui, opa, e aqui quando eu vender aqui com 7, tá? Então, isso aqui eu estou pensando na situação onde ele está vendendo o produto para interno, interestadual, ou ele está vendendo esse produto para o interestadual com 7. Pode acontecer, vou planejar aqui para ele, tá? Pode acontecer ele vender o produto interestadual para consumidor final, ó. Aí vai ter o default, tá? Então, o que é o default? Imagina que eu vou vender o produto para um cara que está no estado, e esse estado que eu vou vender, o ICMS é 18%, tá? O estado que eu vou vender desse produto. E aí, o que acontece? Só que o ICMS da operação é 12%, né, que eu vou vender. Vou vender ele para ele por 12%. E aí, o estado do destino, ele quer o default. E o que é o default? É o 18 menos 12, entendeu? Que vai dar os 6% aqui. Então, no final, o que vai acontecer? Só para você ter uma ideia. Eu vou pagar 12 mais 6, que é 18. Então, em vez de eu ficar fazendo essa conta, eu já faço ela por 18, tá? Faço ela por 18, que eu vou ter que pagar 12 para o estado que eu estou, e 6 para o estado do destino. No final, vai dar uma carga tributária de 18%. Então, melhor eu fazer a conta aqui, ó, baseada no ICMS do destino, que vai dar tudo certo, tá? Isso aqui não foi ele que perguntou, mas pode ser que ele tenha essa dúvida. Isso quando eu vou vender para o consumidor final, tá? Mas vendendo para a empresa seriam essas regras. O que é importante quando você faz qualquer simulador de matemática de price? É importante você, né, fazer uma DRE do seu negócio, tá? Não, então o que é importante aqui? Imagina que você quer evoluir mais. Giovana, eu quero evoluir mais e conhecer mais profundamente esses conceitos. Então, você pode adquirir esse livro, que ele é Tributação Aplicada à Formação de Preste e Vento. Então, você vai entender ICMS, Psicofim, Substituição Tributária. Lembrando que aqui tem mais de 25 simuladores em Excel, 25, mais de 30, 29 vídeos, tá? Explicando para você passo a passo com simuladores, com cases, com QR codes, tá? Você pode clicar aqui e aprender. Então, isso daqui vai ajudar muito você. Quase um curso, treinamento, esse livro que eu indico para quem quer aprender tributação. Mas eu vou voltar aqui onde a gente estava, na DRE do produto. O que é a DRE do produto? Eu vou pegar aqui, ó, qual que é o faturamento bruto dele? O faturamento bruto é o valor da venda, tá? O valor da venda. Depois, ICMS da venda, né? No caso, foi 18%. Esse valor vezes 18, ele tem um débito com o Estado. Então, qual que é o faturamento líquido de imposto dele? É o valor da venda menos os impostos da venda. E qual que é o custo da mercadoria vendida? Quanto que custou a mercadoria, né? Dele, o custo é 13,80. Agora que tá, qual que é o lucro bruto dele? Bruto por quê? Tem despesa operacional, funcionário, administrativo, o que a gente não tá colocando aqui. Então, lucro bruto é o faturamento líquido menos o custo. Então, vai dar uma margem de quantos por cento? Se eu pegar o lucro dividido pela venda, vai dar os 30% que eu planejei ali, tá certo? Então, peraí, deixa eu só fixar isso daqui. Função F4, fixei. Pronto. E agora eu vou pegar essa DRE e eu vou jogar pra cá. E vou pegar essa DRE e vou jogar pra cá. Então, o que que acontece? Olha aqui pra você ver. Em todos os casos, você ganhou 30% de margem, que era o seu objetivo, tá? Olha, pessoal, eu vou colocar um link aqui depois. Nesse vídeo, eu vou colocar um link na descrição pra vocês fazerem o download dessa planilha. Vou disponibilizar, vou salvar essa planilha e vou disponibilizar essa planilha pra vocês aqui. Só pra você começar a visualizar um pouco mais. Lembrando que essa dúvida é de um aluno do nosso treinamento de tributação do Sintax Play. Então, se você quiser aprender tributação de forma descomplicada, tá? E outra, a gente tira suas dúvidas aqui também. Você pode entrar no Sintax Play, que eu vou deixar um link aqui embaixo desse treinamento pra vocês, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Esse daqui é um case. Mas olha que interessante, tá? Olha, dá pra fazer muita coisa aqui. Interessante é que esse aluno, vamos pensar que esse aluno falou, mas eu não posso vender a R$26,00. Eu tenho que vender esse produto a R$24,90. Esse é o preço objetivo, R$24,90. Então, você pode vir aqui, ó, dados, teste de hipótese, né? Aqui, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que esse preço se transforme em R$24,90, alterando a minha margem. Então, qual que é a margem que eu vou ter que ter? Ele faz a conta reversa. Então, pra você vender a R$24,90, a sua margem vai ser de R$26,58. Lembrando que aqui nos outros estados, deu um pouco mais baixo, porque você gera menos crédito pro cliente, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu voltar o que era aqui, só pra você deixar aqui tudo claro. Dá pra usar o atingir meta também. E é importante você, dentro do seu negócio, você montar um modelo de precificação. As pessoas não podem chutar o preço. Por quê? Basicamente, o seu lucro, a sua vida financeira, depende do price. Se você formou o preço errado, você ficou muito caro, você não vende. Se você formou o preço errado e tá vendendo muito barato, ou não tá tendo lucro, também é um problema pra você. Então, por isso que você deve sempre, tá? Ter um modelo de precificação do seu negócio. E é isso que eu busco ensinar pras pessoas aqui. Não importa o tamanho da sua empresa, você tem que ter um price. Você tem que ter uma pessoa responsável pela precificação. Então, esse vídeo vai estar lá no YouTube. E também a gente vai pôr um link onde a gente vai descrever e colocar aqui também o download dessa planilha, do jeito que ela tá aqui. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir pra que mais pessoas vejam esse conteúdo. E também se inscreva, hein? Pra você receber as notificações de novos que a gente vai colocar aqui pra você. Um grande abraço. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.